Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar primeiro sobre o discurso da ministra Carmen Lúcia, que eu assisti hoje no YouTube, em que ela tomou posse como presidente do STF, e depois, fazendo uma ligação com o que eu achei mais legal que ela falou no seu discurso de posse, eu queria falar sobre um caso concreto, ligando isso com o informativo 776 do ano de 2015, sobre publicidade, divulgação de informações a respeito dos senadores. A ministra Carmen Lúcia, no seu discurso de hoje, ela, interpretando as normas protocolares do STF de uma forma um pouco diferente, como ela mesma assumiu, ela, ao invés de iniciar os cumprimentos da solenidade cumprimentando o presidente da República, ela disse que ela iniciaria pela autoridade máxima, que no entendimento dela, seria o cidadão. Então, após isso, ela cumprimentou as demais autoridades. E ela disse, ela dirigiu-se ao cidadão brasileiro, dizendo que ele era o princípio e o fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema sobre todos nós, servidores públicos. E pensando sobre esse discurso de posse da ministra, eu escolhi especificamente esse julgado de hoje, para que a gente discuta sobre isso, sobre o poder emanar do povo brasileiro, sobre o poder do cidadão em relação ao judiciário, sobre o poder do cidadão em relação aos demais poderes. O informativo é o 776, desculpem pela minha voz, eu estou um pouco gripada, mas eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar. Nesse caso, o STF entendeu, ele permitiu, na verdade, o acesso a um veículo da imprensa, dentro de um mandato de segurança, aos comprovantes do recebimento de uma verba indenizatória, que quem recebeu essa verba foram os senadores, entre os meses de setembro e dezembro do ano de 2008. Esse veículo de imprensa entrou, então, com um pedido, antes do STF, ele entrou com um pedido pedindo no Senado Federal, para que ele visualizasse, para quem tinha ido essa indenização, quais os senadores tinham recebido, qual era o valor, qual era a justificativa para o recebimento dessa indenização, e os senadores se negaram a mostrar esses documentos para esse veículo da imprensa, alegando que aqueles documentos, aqueles comprovantes dessa indenização, seriam sigilosos. O caso chegou para análise no STF, e o STF, dizendo que existia um sopesamento a ser feito entre o sigilo que existe na Constituição Federal e, de outro lado, a publicidade dos atos aos cidadãos brasileiros, optou pela publicidade e finalizou permitindo o acesso desse veículo da imprensa a esses comprovantes de indenização. Então, primeiro, a gente precisa entender. O sigilo está na Constituição Federal e, em tese, de acordo com o Senado, protegeria essa medida de divulgar esses comprovantes para esse veículo da imprensa. Só que o STF disse, a Constituição Federal, em regra, ela é muito específica, quando se fala de sigilo, de proteção de documentos, para sigilo. Só há dois casos que a Constituição protege para que a gente tenha aquele sigilo realmente protegido. Que casos seriam esses? No artigo 5º, 33, nós temos sigilo que for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ele será permitido, e sigilo quando a gente estiver falando de honra, de imagem, privacidade, vida privada. Isso seria permitido pela Constituição Federal você proteger, deixar em sigilo. E o que o STF entendeu? Que esses comprovantes de indenização pago aos senadores não estariam protegidos por esse sigilo constitucional. Por quê? Porque se de um lado a gente tem esse sigilo protegendo segurança do Estado, segurança da sociedade, vida privada, honra e imagem, de outro nós temos princípios que se sobressairam neste caso concreto. Que seriam os artigos 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala sobre a liberdade da informação. O artigo 5º, 33, que fala do acesso à informação jornalística. O artigo 1º, parágrafo único, que fala todo poder emana do povo. E neste caso concreto, o STF dizendo, as atividades ordinárias dos membros do Senado não são sigilosas. Isso porque o Senado, ele é um órgão de representação popular por excelência. Então, ao final desse julgamento, o STF entendeu, prevaleceu a publicidade ao invés desse sigilo constitucional. Fazendo com que esse veículo da imprensa tivesse amplo acesso a esses comprovantes de indenização dos senadores entre os meses de setembro a dezembro do ano de 2008. Venceu então aquilo que a ministra falou hoje. O poder do cidadão brasileiro em saber o que acontece com as contas públicas. Por que que era essa indenização? Qual o motivo? E um veículo de imprensa poderia, sim, ser capaz de fiscalizar, de averiguar, de visualizar apenas que documentos seriam esses. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje. Até semana que vem. Bons estudos a todos. Tchau!